Não é que nós melhoramos, nós despioramos, porque ela é tão ruim que não dá pra melhorar. Mas eles aprovaram a reforma. Eles querem agora aprovar um tal de registro verde e amarelo pra dar emprego pro jovem que quem vai financiar esse programa, pasmem vocês, é o desempregado. Eles querem cobrar 7,5% do salário de desemprego pra financiar o emprego dos jovens nas empresas com quase nenhum direito. A gente costuma dizer que nós queremos taxar as grandes fortunas, Emílio. Esse aí é o programa pra taxar as grandes pobrezas. É o inverso. Então, minha gente, nós temos que parar o carro desse governo, porque esse governo, a cada dia, infelicita o povo brasileiro. E pra isso, é resistência, é luta. O nosso partido precisa caminhar pra isso. E o Emílio, quero dizer aqui, esses dois anos, três anos que ele ficou na direção nacional, foram três anos fundamentais. O Emílio dirigiu o partido junto com a Gleice. O Emílio foi quem garantiu o acampamento de Curitiba, 580 dias. E o Emílio foi a pessoa que tem o nosso partido e que não vai entrar em todos os campos. É o nosso dirigente nacional de guerreiro. E o Emílio, gente, ele tem clareza política das coisas. Ele enxerga claramente pra onde a gente tem que ir. E é por isso que ele é esse dirigente que o PT não pode perder em momento nenhum. Como deputado estadual, tá enfrentando o Dória lá. E conseguiu um colasso. Suspendeu a reforma da previdência do Dória. Parou o carro nesse absurdo que o Dória quer fazer. É uma reforma pior do que a do governo federal. Então, Emílio, parabéns a vocês. Agora, nós temos um desafio. E o desafio do ano que vem é o PT disputar com força, com garra e ganhar as principais cidades do Brasil. E ganhar. E aqui, gente, Osasco, nós já ganhamos três vezes. Nós já ganhamos três vezes. Teve um prefeito que na hora, depois que ganhou, largou. Mas nós já ganhamos três vezes essa cidade e vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. Porque precisamos de Osasco pra derrotar o governo Bolsonaro. Pra crescer o nosso partido. Pra nós elegemos a presidência da República em 2022. Força de nítio. Bala na agulha. Muita luta. E vamos lá. A joia. Bom, chamar aqui o companheiro.